Ei, na real, vai fazer faculdade de quê? Na real, tem um jeito mais fácil de escolher sua faculdade. O narreal.unisete.edu.br Aqui os professores mandam a real sobre as aulas, o mercado, o dia a dia na profissão e muito mais. É o seu curso superior de verdade. Acesse, assista e venha conhecer a Unisete. Acesse, assista e venha conhecer a Unisete.